Fala galera, beleza? Hoje o vídeo é diferente. A gente chegou em casa do serviço e daqui a pouco o Pietro chegou lá na cozinha desesperado porque ele tinha quebrado a hélice do ventilador que ele gosta muito aqui. Chegou desesperado, chorando. Não consegui filmar tudo isso, mas eu filmei uma parte pra vocês da tristeza da criança que quebrou a hélice do ventilador. Olha aí, se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueça de compartilhar e deixar aquele joinha e inscrever no canal da gente aí pra ajudar a gente, beleza? E veja aí a imensa tristeza. Eu não consegui pegar tudo isso porque eu tava despreparado na hora, mas eu consegui pegar um pedacinho e mostrar pra vocês. O que aconteceu? É que eu tava brincando, eu tava com ele aqui e quebrou. Quebrou a hélice? É? Então, mas outro dia nós achou outra hélice aí e o papai arruma pra você. Não precisa ficar chorando. Nós arrumamos? Vamos arrumar? O que você acha? Você quebrou? Tem que cair. Caiu, quebrou. Não tem proteção, né? Olha aqui pro papai. Nós arrumamos, deu outro dia. Beleza? Nós arrumamos? Então enxuga as lágras. Então enxuga essas lágras. Não precisa ficar chorando por causa do ventilador. Você gosta do ventilador? Você gostava dele, né? Não precisa chorar. Nós arrumamos ele. Tá bom? Vamos fazer aula? Vamos? Vamos fazer aula? Então vamos fazer aula. E aí, cara? Tá mais calmo agora? Tô. É? Quebrou, né? O que aconteceu? Quebrou? É que eu tava brincando com ele. Bem na hora, ele caiu aqui. Depois eu derrubei aqui. Daí a hélice quebrou aqui. Eu tô indo um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho... Um pouco mais calmo. Mas eu tô mais um pouquinho triste. Porque tem quebrado. É, mas aí a gente conserta um dia. Um dia a gente pode achar uma hélice. Vamos ver. Ou vamos fazer uma de papelão? Ah, boa ideia, pai. Vamos fazer uma de papelão? Agora eu tô tudo calmo. Tá bem calmo? Tá bom. Essa é essa. A gente vai ter que colocar esse para a coxinha aqui. Nós dá um jeito. Isso aí nós dá um jeito. O importante é que nós arrumamos o teu ventilador da hélice. Você quebrou. Só tem que tirar a hélice. Você ficou muito triste por ter quebrado a hélice? Olha o que aconteceu com a hélice. É, já viu? Quebrou. Só tem duas partes. Só ficou com duas. Agora se ligar ele fica desbalanceado. Olha a parte quebrada. Aqui eu vou mostrar a parte quebrada. Ah, quebrou, né? Então tá bom. Tá bom. Então nós vamos arrumar esse ventilador em breve. O que você acha que nós fazemos uma hélice de papelão? E daí nós fazemos um vídeo para mostrar para a galerinha do YouTube. O que você acha? Boa ideia, pai. Boa ideia? Mas depois a gente vai ter que pintar. Vamos pintar. Então vamos falar para a galerinha. Ó, pai. Só não colocar tinta branca. Ah, é? Vamos colocar tinta colorida para ficar bonito. Que tal vermelho, azul e... E verde? E amarelo? Não, é verde... Ver... Não, é só de... Três partes. É, então. É assim, ó. Então, mas tem que ser três cores fortes. Né? Então vamos fazer uma promessa para a galerinha? Olha aqui. Promessa. Uma promessa assim, ó. Olha aqui para o papai. Olha aqui para o papai. Vamos assim, ó. E aí, galerinha? O negócio é o seguinte. Nós vamos arrumar o ventilador do Pietro em breve, num próximo vídeo. E vamos fazer com as L's de papelão. É isso, Pietro? Uhum. Então é legal. Então tá bom. Então vamos despedir da galerinha? Tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.